Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. E claro que a senhora e os senhores já sabem que eu adoro fazer esse programa porque é um programa de utilidade pública. E eu acho que a TVE é uma TV que tem que mostrar para vocês o que é de utilidade pública, o que é bom para a gente, defendendo os nossos direitos, seus direitos, defendendo os direitos de todos nós, nós estamos aqui diariamente de segunda a sexta-feira para apresentar o Consumidor em Pauta. Direito do Consumidor, Direito de Trabalho, Direito de Trânsito, Direito de Família, Direito Imobiliário, Direito Comercial e Direito Previdenciário. São esses os temas do programa que nós tratamos aqui diariamente. Agora com gente nova no programa. Logo mais vocês já vão descobrindo as caras novas que nós temos aqui no programa. Mas eu tenho uma novidade também. Nós vamos colocar aí na tela o número do celular que vocês podem usar para que vocês possam mandar um WhatsApp para a gente. E podem mandar também as perguntas pelo nosso e-mail. Mas eu tenho essa novidade aqui que é, vocês podem perguntar através do nosso celular. Vocês gravam a mensagem, perguntam o que quiserem e lá no estúdio o pessoal vai dar um jeito de colocar no ar as perguntas de vocês. Está bem? Então está à disposição a partir de agora o nosso telefone para que vocês perguntem. E perguntem sempre, porque nós temos muitas perguntas, mas todas, todas elas serão absolutamente respondidas. Nós temos o prazer de convidar hoje, de contar hoje com a presença de um dos fundadores desse programa, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo, né? Sobrevivendo no bom sentido, mas com muita saúde, muita vitalidade e com muita esperança que logo, logo, se possível em 2021, todo mundo começa a esquecer esses últimos meses que nós vivemos. Que bom. Pois é exatamente isso, doutor Santini, que eu queria falar no começo do programa com o senhor, já que esse é o nosso primeiro programa inédito nesse ano de 2021. Bom, queria saber do senhor sobre os efeitos que a pandemia causou no direito do consumidor. Causou algum efeito, algum problema, doutor Santini? Primeiro, quebrou uma rotina e uma cultura na relação de consumo que a gente estava acostumado a fazer compras, trocas, etc., de forma presencial. Isto aí nos restringiu e quase que extinguiu completamente. Mas também criou outras oportunidades, nós tivemos que nos adaptar e fomos buscar meios através do sistema eletrônico, através da internet, enfim, do telefone, etc., e começamos a negociar e fazer compras online, com todo aquele cuidado que a gente sempre recomenda. Esta foi uma mudança significativa. A gente sente um pouco ainda quando tem um conflito. Muitas vezes as lojas dificultam o atendamento presencial, o consumidor registra, encaminha e nem sempre tem agilidade de retorno e de solução de uma forma efetiva. Mas isto não diminui nem um pouco os direitos do consumidor, porque como há um registro de uma transação, de uma relação de consumo, o consumidor tem prova material para fazer os encaminhamentos de vida. Sempre a gente recomenda, primeiro, procurar a cadeia de fornecedores, que são fabricante, distribuidor, transportadoras e o próprio estabelecimento comercial, e depois se não tem solução, aí sim tem que ser PROCON, delegacia do consumidor, Ministério Público, Ministério da Justiça e assim por diante. Mas eu acredito que, claro, em algumas áreas teve um crescimento muito grande por parte de demandas dos consumidores, mas é um momento de adaptação. E um momento também em alguns segmentos, como o transporte aéreo, a gente sempre recomendou o ano passado e continua recomendando para quem comprou pacote e envolveu agências de turismo, que tem que haver muito cuidado e muito bom senso. Não podemos, nessa hora, adotar uma postura radical e egoísta. Tem que entender que todos os atores de uma economia foram afetados. Então, isso que é importante. Doutor Santini, eu acho que uma coisa muito importante que a pandemia tem causado, causou desde o começo, vem e continua causando, diga-se de passagem, é evitar que a gente possa trocar aquele abraço. Ando com saudades do doutor Santini, com saudades de todo o pessoal que trabalha nesse programa, porque, lamentavelmente, eu não saio de casa, não posso dar aquele abraço que eu gostaria, mas sintam-se todos perfeita e completamente abraçados. Ah, esse, para mim, faz um bem muito grande. Concordo plenamente. Doutor Santini, nós temos várias perguntas aqui. Então, nós vamos começar as perguntas pedindo que o senhor responda a todas e esclareça o pessoal da melhor maneira possível. A primeira pergunta é do Walter, aqui de Porto Alegre. Ele disse que o tio dele comprou um rádio que acabou estragando. já mandou três vezes para a loja, mas nada foi resolvido. Na última vez, alegaram que já tinham se passado os 90 dias da garantia. Agora estão querendo que ele pague para arrumar o rádio, mas ele nem terminou ainda de pagar o rádio, é o que diz o Walter. E pergunta também, o que o tio dele tem que fazer, doutor Santini? Tem muitas ações que o tio dele pode fazer, Walter. Primeiro, a garantia, mesmo que não tenha a garantia contratual, que é aquela que o fabricante fornece juntamente na venda do produto, que vem o manual do produto e o certificado de garantia, mesmo que não tenha isso, o Walter, pela pergunta que ele colocou, está na garantia legal, que é 90 dias. E vale o primeiro encaminhamento. Não interessa que ele está no terceiro e se passou 90 dias. Não, marca a data do primeiro atendimento. Não foi resolvido. Aliás, a loja já começou atendendo muito mal. A loja não tem obrigação e não tem técnicos para resolver o problema do rádio ou de qualquer produto. O fabricante tem assistência técnica credenciada ao fabricante. Então, a loja deveria ter informado, olha, o senhor, por gentileza, leva o seu rádio nessas credenciadas aqui, que é a nossa assistência técnica. A partir daí, não fizeram isso. Mas, Walter, tu tem que ter o registro do primeiro atendimento, do segundo e do terceiro. Esquece o segundo e o terceiro. Se já nesses três encaminhamentos, você passou 30 dias, a partir daí, Walter, você pode devolver o produto e escolher uma das três opções. Não quero mais o produto, quero o dinheiro devolvo, ou quero o crédito, comprar outro produto, ou eu vou ficar com o produto desse que vocês me dão um desconto significativo. A escolha e a decisão é do consumidor. Agora, insiste, fala com o gerente dessa loja, diz que eles têm obrigação de resolver, eles, o fabricante, todo mundo. Mas a relação direta é com o logista. Se ele não quiser encaminhar nada, imediatamente registra, Walter. Uma denúncia no Procon do Porto Alegre. Isso é importante porque fica aí o registro de uma empresa de mau atendimento e que não resolve o problema, e fica lá seu nome negativado no Procon. Isso é importante porque tu está ajudando não só no teu problema, como no problema dos demais. É isso aí que tem que ser feito. A próxima pergunta vem da cidade de Canoas, e quem nos manda a pergunta é o senhor Alberto. Ele diz o seguinte, tem um seguro que dá direito a 30 dias de carro reserva, cujo término é em novembro desse ano. Depois de uma colisão com perda total, fui indenizado. 15 dias depois, ele recebeu a indenização, mas teve que devolver o carro reserva. Ele quer saber se isso está certo, doutor Santini. Bom, Alberto, primeiro ele teve sorte de receber a indenização total, da perda total em 15 dias. O prazo é 30. Então, a seguradora até que foi eficiente. Agora, o que eu recomendo para o Alberto é o seguinte, mesmo que na polis do seguro diz que ele tem um carro reserva por 30 dias, ele tem que verificar se está vinculado esses 30 dias até a solução do problema ou até o prazo máximo de 30 dias. E é esse detalhe. Se está vinculado até 30 dias ou até a solução do problema, aí termina nos 15. Então, eu recomendo ele verificar primeiro após o seguro, se tem esse vínculo com a solução do problema. Quer dizer, o problema foi resolvido em 20 dias, 15 dias, então o carro reserva, se está vinculado a isso, ele tem que entregar. Caso contrário, é 30 dias. E aí, a recomendação que a gente dá para o Alberto também é que ele, não tanto satisfeito, ele pode denunciar, o PROCOM aí de Canoas é muito eficiente, mas o órgão responsável para fiscalizar e receber denúncia nesse segmento é a SUSEP, Ministério da Fazenda. Então, ele entra em contrato, vai lá no site, Ministério da Fazenda, Superintendência de Seguros, a SUSEP. Mas eu acredito que o contrato deixa claro se é 15 dias porque terminou o prazo e a solução do problema ou se é até os 30 dias. Então, verifica a pólice e depois toma a decisão dentro dessa recomendação que foi posta. Próxima pergunta, doutor Santini. Vamos lá, vem da cidade de Arroio do Sal. Saudade da praia, coisa boa uma praia, com esse calor todo que a gente está sentindo aí. Arroio do Sal é uma das belas praias que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Estive em Porto Alegre no final de semana e fui a um supermercado, diz aqui qual é o supermercado, de um shopping e diz também qual é o shopping. E comprei uma série de produtos. Ao chegar em casa, verifiquei que um dos artigos estava com o prazo de validade vencido. como eu não posso retornar a Porto Alegre nos próximos dias, gostaria de saber o que eu devo fazer. É o Mendes, né? É o Mendes, né? De Arroio do Sal. É o Mendes. Isso, o Mendes, olha aqui, é importante. Claro, a distância aí é um dificultador, mas não tem problema, os teus direitos continuam. Entra em contato com esse supermercado, que a gente sabe com qual é, tenta falar com o gerente ou supervisor do dia, relata o fato, fotografa, pergunta se ele tem um celular com o WhatsApp, que isso é importante, e tenta buscar uma solução pacífica. Bom, não tendo essa solução, eu recomendaria o Mendes fazer uma foto, ou levar lá, levar o produto, e levar o cupom fiscal, e fazer um BO, boletim de ocorrência na delegacia. Por que que isso é importante? E ao mesmo tempo, aí ele aproveita e faz uma denúncia na delegacia do consumidor, que funciona juntamente com a delegacia de polícia. Todas as delegacias de polícia são extensão, no interior do estado, da delegacia do consumidor. Por que vender produto com data vencida, é crime na relação de consumo. Isso pode ser, afeta a saúde, pode ter casos mais graves. Então, Mendes, tenta construir uma solução com o gerente. Aí ele vai dizer, não, não, Mendes, guarda esse produto aí, quando tu vens a Porto Alegre, tu me procura, que eu troco, vai pedir desculpa, se o cara tiver uma postura proativa, e bom senso, e resolver. Caso contrário, siga o plano B, que eu acabei de mencionar. Não tem outra solução. Doutor Santino, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo, é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e já volta. O programa é O Consumidor em Ponta e o tema de hoje é Direito do Consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Santini. Mas antes eu quero colocar aí na tela pra vocês os endereços que a gente usa para as perguntas que vocês nos mandam. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, é uma pergunta cheia, a gente coleciona. Depois podem usar também o nosso WhatsApp para perguntar, ou podem também usar o nosso telefone, usar o telefone de vocês. Gravem aí uma mensagem, gravem a pergunta, façam a pergunta que vocês quiserem e mandem pra nós que nós colocaremos no ar e daí você vai ver a sua imagem também no ar. Tá bom? Muito obrigado pra vocês. Sigam perguntando e escrevendo. Isso é importantíssimo. Doutor Santini, a próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. Quem nos faz a pergunta é a Dona Maria da Graça. Ela gostaria de ser informada sobre o que fazer no seguinte caso. Comprei um produto bem caro via internet, aquilo que o doutor Santini estava falando há pouco. E dei uma entrada de 50% do valor que já foi descontado do meu cartão de crédito. Só que até hoje não recebi o produto. Falei várias vezes com a empresa que fica me enrolando e tenta passar a culpa para a transportadora. Só que não informam qual a transportadora. E ela pergunta, porque ela está preocupada com isso, eu também ficaria preocupado, nós ficaríamos, se ela vai perder o dinheiro dela, doutor Santini. Maria da Graça, é importante recomendar, você já fez, comprou pelo site, não sei se esse site é seguro ou não, tem vários caminhos para descobrir se o site é seguro, através do PROCON, Ministério da Justiça, Ministério Público, etc. Bom, mas no seu caso específico, teve a sorte de comprar pelo cartão de crédito, então já tem uma saída. Está cheirando que eles não querem dar, primeiro dizer que é a responsabilidade das transportadoras, não, é a responsabilidade, objetiva de toda a cadeia de fornecedores, é o site, o dono do site, a transportadora, etc., mas essa responsabilidade com a transportadora é do site, não é transferir para o consumidor. Então, é o seguinte, está cheirando, como eles não querem informar, que pode ser um golpe. Bom, mas tem solução, entra, primeiro passo, entra em contato com a administradora do seu cartão, relata o fato que você não recebeu o produto, não precisa dizer dentários e que você quer fazer o estorno daquilo que foi descontado. O administrador do cartão poderá exigir, e aí eu também recomendo, como segundo passo, fazer um BO na delegacia do consumidor, relatando o fato, e aí tu vir com uma prova documental que tu não recebeu o produto e já abre uma denúncia contra esse site. E aí a administradora do cartão talvez exija alguma prova que você não recebeu o produto para eles fazerem a devolução no mês subsequente desse valor, que foi descontado 50% que a senhora deu de entrada. Em tese, a administradora do cartão administra isso muito bem. Então, primeiro passo, entra com aquele 0800 da operadora do seu cartão e verifica qual é a recomendação. E o segundo, se precisar de uma prova, é por etnia ocorrência na delegacia do consumidor ou através do site da polícia e ver. Tá bom, Maria da Graça? A próxima pergunta também é da dona Vente Sapucaio do Sul e é da dona Vera Lúcia. Ela diz o seguinte, comprei uma máquina de lavar louças que apresentou problemas na primeira semana e sirve na loja para reclamar e o gerente disse que tenho que procurar a fábrica e reclamar sobre a garantia contratual, alegando que não pode fazer nada se tal providência não for tomada. E ela quer saber se o gerente está certo, doutor Santino. Vera Lúcia, lamentável ainda esse cara ocupar um cargo de gerente. Primeira providência, primeira providência, vê se é uma rede de loja, fala com alguém superior a esse gerente e peça para substituir. O cara não tem condições de ser gerente. Por quê? Porque não tem que falar em garantia contratual. É a garantia legal, na primeira semana apresentou defeito, ele deveria apresentar, olha, nós temos aqui uma lista de credenciados que dão assistência técnica, a senhora vai ter, se tiver custo para deslocamento da máquina e coisa, nós vamos pagar, não o consumidor, e leva para assistência técnica. Pronto. Então, é o seguinte, se você não encontrar no manual de garantia a relação da assistência técnica credenciada pela fábrica, aí sim, fala com o fabricante, denuncia essa loja e o gerente e peça uma solução. Caso contrário, também pode abrir, isso aí já resolve, mas caso contrário, você pode fazer uma denúncia em Sapucaia, aí no Procomunicipal, e solicitar não só a devolução, a devolução do dinheiro ou aquela opção de crédito para compra futura, mas que eu não compraria mais nessa loja, porque a postura do gerente é pouco recomendada. Então, faça isso aí e se não, tu pode ir no fórum da cidade e fazer uma denúncia contra o lojista pedindo inclusive dano moral. A próxima pergunta, doutor Santini, aqui de Porto Alegre também, é o senhor Manuel. Ele diz o seguinte, o registro da água da minha cozinha apresentou defeito e chamei o encarador. Ele me apresentou um orçamento de R$ 120,00. Feito o serviço, e ele apresentou uma nota de R$ 250,00, alegando que o serviço demorou mais do que o previsto. E o senhor Manuel quer saber se ele pode fazer isso, doutor Santini. Bom, Manuel, parabéns, porque isso é coisa rara, o Manuel, ao encomendar um serviço de profissionais autônomos, ele solicitou um orçamento. Parabéns. Isto é pouco, sirva como exemplo, porque ele tem uma prova, o cara veio, fez o orçamento do serviço, peças e mão de obra. Não sei se teve peça ou não. E deu o valor. Não tem que reclamar. Se ele orçou errado, o problema é dele. Manuel, paga o valor que foi orçado e outra coisa importante que o cara parece que forneceu uma nota fiscal, que também esses autônomos não oferecem nem nota nem recibo, mas sempre tem que exigir uma das duas coisas. Então, não tem que pagar o 250, paga o que foi negociado e manda ele procurar seus direitos. É assim que se age. O Manuel está agindo corretamente, fez de uma forma planejada, documentada, não tem o que reclamar. Lamentavelmente, é assim. O senhor Carlos Alberto, ele mora na cidade de Cachoeirinha e ele nos manda a seguinte pergunta. Pedi meu telefone celular, aliás, perdi meu telefone celular e registrei um boletim de ocorrências na polícia. Depois descobri que o número do meu celular foi clonado e fui até a operadora que sem dar muita importância para o assunto mandou eu bloquear o número e adotar outro. Acontece que o número está ativo. Estão usando meu celular, querem meus dados pessoais, aliás, o celular que tem meus dados pessoais. Posso mover uma ação de perdas e danos contra a operadora de telefonia? Pode, doutor Satine. Pode, pode sim, porque a parte que a operadora de telefonia deveria ter feito para preservar as informações confidenciais e pessoais do senhor do senhor Manuel, não fez. Aliás, do Manuel, não, do Carlos Alberto, desculpe, não procedeu, mesmo ele tendo um BO, um boletim de ocorrência e o bloqueio tinha que ser automático. Não tem que fazer muita demanda para fazer o bloqueio e preservar as informações e evitar despesas naquele número. A recomendação de trocar o número, tudo bem, é uma decisão do consumidor, ele aceitou, não tem problema nenhum. Ele pode, Carlos Alberto, mover, não só isso, tu pode denunciar na tela, ligando para o 131 ou 132, que é a sala do cidadão, registra uma queixa contra essa operadora e, independentemente dessa ação, você pode entrar aí no Fórum de Cachoeirinha com uma ação contra a operadora por dor moral, por não ter feito a negligência de expondo o Carlos Alberto a situações constrangedoras e situações embaraçosas e de possíveis contas que poderá surgir no nome dele. Doutor Santini, tive um prazer enorme em revê-lo aqui, em trazer novamente um programa com perguntas inéditas para que o senhor respondesse e deixar, é claro, como sempre, o convite para que o senhor volte sempre, né? Então, estamos aí. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Santini, dê um beijo na dona Creuza, e um abraço muito grande nos filhos e netos. Tá bem? Igualmente, Machado, a todos. Tá bom, doutor Santini, muito obrigado. Lembrando a todos vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui para apresentar Direito do Trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música